De baixo de muita chuva, o time B do Cruzeiro venceu por 1 a 0 o jogo treino contra os titulares do Atlético Paranaense na Toca da Raposa 2. A partida fez parte da preparação do Clube Celeste para a temporada. Como a equipe principal já havia jogado contra o Minas de Sete Lagoas no final de semana, na vitória por 3 a 1, o técnico Marcelo Oliveira optou por escalar os reservas diante do furacão. Muito mais até do que o próprio placar, o que nos satisfez muito, deixou muito feliz, foi a produção, o desenvolvimento dos dois times. E fica bem caracterizado aí que nós temos um time principal e temos um outro time capaz também, quando for chamado, que possa corresponder muito bem. Tivemos dois belos jogos, muito proveitosos também. O único gol da partida foi construído por jogadores da base cruzeirense. Aos 33 minutos, o novato Eurico realizou um lançamento nos pés de Elber pela direita. O atacante deu um toque consciente por cima do goleiro e marcou um lindo gol de cobertura. Colasso, muita categoria e tranquilidade do Elber para fazer um gol que é um ótimo jogador. A gente espera que deslanche de vez esse ano de 2014. Assim o Cruzeiro chegou ao seu segundo jogo treino na pré-temporada com duas vitórias, o que para o técnico Marcelo Oliveira credencia a equipe a entrar bem no Campeonato Mineiro. A estreia neste domingo, às 5 da tarde, contra o RT no Gigante da Pampulha. É uma demortação de força. Muito mais do que o placar do jogo treino é a produção, o interesse, o comprometimento. Isso nos dá uma expectativa imensa de um ano glorioso para o Cruzeiro. E o treinador celeste garante o time que estreia no estadual. Neste domingo da estreia no campeonato, o time provável é o que jogou no sábado. É a mesma base do time que terminou. Porque se está início de temporada e ainda não está em plena forma física, se você tem um entrosamento melhor, facilita o desgaste físico dos jogadores.